Eu sou a alma do céu Vocês podem repetir, tá? Eu sou a alma do sol Nessa dança, dança de amor 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 Eu sou a alma da lua Eu sou a alma da lua Nessa dança, dança de amor 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 Eu sou a alma do céu Eu sou a alma do céu Nessa dança, dança de amor 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 Dançar 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 de amor Pai, sei, sei não Pai, sei, sei não Pai, sei, sei não Vamos usar agora Se quiser levantar Para gente dançar Deixa, vamos dançar mesmo Quem quiser É muito delícia dançar essa música. Canta! Eu sou a alma do sol Dançar consigo mesmo! Vai ter os movimentos! Canta, dançar de amor Vai ter o primeiro mês, vai ter o primeiro mês Canta, dança de amor Canta, dança de amor Canta, dança de amor Canta, dança de amor Eu sou a alma da tua Eu sou a alma da tua Canta, dança de amor 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 Canta, dança de amor